Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Roberto Almado, nós podemos ter visões distintas quanto à informação a prestar pelos titulares de cargos públicos, sempre que façam viagens em representação dos cargos que ocupam. Mas o que é facto, e ninguém aqui o negou, até o Sr. Deputado assumiu, é que nós sabemos da existência dessas viagens no que diz respeito à presidência do Governo Regional. O mesmo não se poderá dizer em relação à Câmara do Funchal. O Sr. Deputado Carlos Rodrigues já aqui referiu uma viagem supostamente secreta à Alemanha, eu acrescentaria uma viagem também à Argentina, por parte de membros da variação. A questão que eu lhe coloco, Sr. Deputado Roberto Almada, é se, e tendo em conta que tem o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Funchal ao seu lado, é se a Câmara do Funchal informou a Assembleia Municipal da deslocação à Alemanha, se informou a Câmara da Assembleia Municipal do Funchal da deslocação à Argentina, no fundo, Sr. Deputado Roberto Almada, alguém deu cavaco ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Funchal ou não? Não, não, não! – A barra da assembleia digital! – A barra da deslocação à Alemanha… Legenda Adriana Zanotto